Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer uma leitura, até vou fazer uma breve correção, talvez eu faça correção no próprio texto, do meu texto Reformulando a Causa Geral da Ação Humana. Então, vamos começar. Ao criar um quadro analítico geral da ação humana, Mises reformula a visão hedonista de Benton, pois, segundo o autor, a economia não qualifica de desarrazoado o indivíduo que prefira o desagradável, prejudiciar o penoso ao agradável, ao benéfico e ao prazeroso. Afirma apenas que este indivíduo é diferente dos outros, que ele gosta que os outros detestam e considera útil que os outros evitam, que tem prazer em suportar a dor que os outros evitam porque os machuca. E que, no campo de uma ciência teórica da ação humana, não cabem tais distinções. A escolha entre objetivos finais resulta ser sempre meramente subjetiva e, portanto, arbitrária. Deste modo, o motor da ação para Mises é sempre o desconforto, no sentido da insatisfação em relação ao estado de coisas atual, de modo que se haja visando a redução desse desconforto, por mais que não seja possível fazê-lo em totalidade. O problema que pretendo levantar é o de que, por mais geral que pareça ser essa consupção, ela ainda possui uma incompatibilidade com o aspecto temporal da ação humana que o próprio Mises considera no mesmo livro, ação humana, pois deve-se presumir uma regularidade nessa situação para que se haja em vista um estado de coisas futuras mais confortável através da ação. Essa regularidade pode ser presumida. Não tem problema nenhum que o agente faça isso. Mas o Mises não coloca exatamente que o agente presume essa regularidade, mas simplesmente que ele vai visar diminuir o desconforto presente. Na realidade, é uma expectativa em relação a estados de coisa futura. Se um ser humano visa reduzir um desconforto, a relação entre conforto, satisfação e preferência é uma relação de identidade. O que não seria tão problemático assim, porque a satisfação seria aquilo que gera maior utilidade, maior utilidade no sentido econômico de valor, realmente é o que... utilidade no sentido neoclássico, não no sentido clássico de valor de uso, que eu já mostrei que é diferente em outros textos e naquele vídeo sobre valor de trabalho. Conforto, satisfação e preferência é uma relação de identidade, sendo que a demonstração de preferência pode ser por algo que é menos confortável. Pode-se dizer que geraria mais satisfação no sentido de que é algo que tem mais valor para o indivíduo, que tem mais um nexo causal em atingir um determinado objetivo de um indivíduo, mas não necessariamente de conforto. Essa é a correção que eu queria fazer. De modo que sempre seja preferível para a gente, em todas as suas valorizações, um estado de coisas que o conforte mais. Todavia, para atingir os estados de coisas preferidos, no futuro deve-se abandonar, muitas vezes, estados de coisas confortáveis. É evidente que Mises considera, ao longo do livro, que o custo do conforto pago, que seria basicamente o custo de oportunidade, que você abdica, como o custo de se reverter em maior conforto futuro esperado pela gente. Ou seja, que ele coloca nessa identidade com a relação do valor. Mas o que lhe escapa é que o valor para a gente não se limita ao que apenas lhe gera conforto, por mais que seja uma mera noção formal de conforto. Mas é um estado de coisas que estima mais do que o estado alternativo na ausência de interferência da ação. E Mises até entende que é esse conforto como um estado de coisas preferido. Mas, ainda assim, não existe essa relação de identidade. Porque o que é preferido não necessariamente o que conforta mais. Que o estado alternativo na ausência de interferência da ação. Esta crítica não é uma crítica com sua opção formal misesiana, porque, por definição, deveria ser assim. Mas essa suposta identidade entre satisfação e valoração. Mas o principal ponto é o temporal. Visto que a ação é uma manifestação de preferência entre expectativas de estado de coisas futuras. E não entre insatisfação presente e satisfação futura. Dito isto, essa diferenciação fundamental pouco altera o quadro analítico da ação humana. Mas refortalece e o blinda de algumas críticas diretamente à sua pedra angular. Tanto à sua suposta historicidade, quanto à sua antropologia hedonista. A questão que resta levantar sobre a temporalidade da ação humana é como o acúmulo de experiências passadas altera o custo da ação. Sabemos que o Hayek levantou que os agentes reajustam suas expectativas em relação ao futuro, de modo a atender a uma intercompatibilidade com os planos dos demais agentes econômicos com os quais interagem. De modo que o equilíbrio implicaria em uma situação na qual o Hayek fala, abre citação. Dado que alguns dos dados sobre os quais uma dada pessoa baseia seus planos serão a expectativa de que outra pessoa agirá de um modo particular. É essencial para a compatibilidade de planos diferentes. que os planos de um contenham exatamente aquelas ações que formam os dados para os planos do outro. Fecha citação. E aqui a gente tem um exemplo cabal em teoria dos jogos. Se vocês olharem lá a parte de oligopólio que eu gravei na playlist de microeconomia, a gente tem uma questão até visual da estratégia dominante na teoria dos jogos, dependendo do que os outros falam. Isso daqui, escola austríaca, mas escola austríaca tudo bem. Não leva em consideração expectativas, não leva em consideração um monte de coisa. Só falta ler o que os autores estão falando para ver que isso é mentira. Isto é, para que essas ações entrem em equilíbrio, as conjecturas dos agentes acerca da realidade devem tender a um ponto comum. Uma coisa que se deve notar é que, para que um meio de ação seja efetivo, ele deve se coadunar com as leis da realidade. Se o equilíbrio ocorre de modo que as expectativas tendam a um ponto comum, este ponto deve ser próximo e idêntico à realidade, para que os meios sejam capazes de atingir os fins desejados. Ações que empregam meios que são incompatíveis com a realidade não podem atingir os fins desejados, pois, apesar de se acreditar que existe um nexo causal, ou seja, relação de causa e efeito, entre o uso do meio e a consecução do fim, o meio carece desse nexo causal, assim como Menger fala quando vai categorizar os bens econômicos, e, portanto, não proporcionará o efeito desejado. Portanto, a noção raia-quena de aprendizado, na qual as expectativas tendem a convergir apenas nas medidas que os agentes econômicos tendem a adequar sua leitura da realidade à realidade em si, é justificada pelo fato desta adequação ser condição necessária para a consecução dos fins, ou seja, atingir os objetivos, e, portanto, para que seus planos não se frustrem. Vale notar que a incerteza gerada pela complexidade organizada, isto é, da interdependência de um sem número de componentes do sistema, não aleatória, por isso que é não aleatória, porque é interdependência, para a determinação do resultado dos fenômenos econômicos, é um fator especialmente importante para a falsabilidade, capacidade de falsificação, destas conjecturas acerca da realidade econômica, e da dificuldade de estabelecer conjecturas, hipóteses, digamos assim, sobre horizontes de tempos maiores e de estados de coisas referentes a definições de mercados mais amplos também, em microeconomia vocês vão ver, definições de mercado mais amplos seriam basicamente mercados mais agregados, devido a miríade de particularidades presentes em cada mercado, e isso daqui é essencialmente o problema do conhecimento no cálculo econômico. Em suma, o motor da ação humana é a preferência entre expectativas em relação ao futuro, perseguindo o estado de coisas que se espera ser de maior valor que o estado ou os estados alternativos ou alternativos, e cuja probabilidade devida à indeterminação dos casos possíveis não é determinável, por mais que tentemos estimá-la imprecisamente. que tem referências, ação humana e a economia em conhecimento, e esse é o texto, vou colocar aqui na descrição do vídeo, e espero que vocês tenham gostado, e que tenha sido de alguma serventia para vocês entenderem, por exemplo, por que que eu rejeito esse... por mais que seja uma concepção formal, e como concepção formal ela não é tão problemática, é mais nessa questão do conforto, e do que se geralmente entende por conforto ser necessariamente algo de maior valor, sendo que não é necessariamente realidade, o próprio catolicismo a gente visa buscar o desconforto como algo que engrandece a alma e tudo mais, então se prefira, se veja com mais valor, mas que é algo muito mais geral de expectativas, e a preferência entre essas expectativas todas no futuro, mesmo que se pressuponha a regularidade, seria o estado de coisas preterido, ou seja, aquele que você quer abdicar ao executar uma determinada ação, beleza? Então vai estar aqui na descrição, já tem tudo certinho aqui, as referências, etc. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!